Seja muito bem-vindo ao canal Pronto, Falei! Neste vídeo celebramos o Dia Internacional da Mulher, refletindo sobre a história da luta feminina por direitos e igualdade de gênero, além de destacar a importância da diversidade e do papel das mulheres em diferentes áreas da sociedade. Assista ao vídeo até o final para conhecer um pouco mais sobre o Dia Internacional das Mulheres. O Dia Internacional da Mulher é comemorado em todo o mundo no dia 8 de março. Essa data tem como objetivo celebrar a luta das mulheres por seus direitos e pela igualdade de gênero. A história do Dia da Mulher remonta ao início do século XX, quando mulheres de diversos países começaram a se unir para reivindicar melhores condições de trabalho, direito ao voto, entre outros direitos que eram negados a elas na época. Em 1908, cerca de 15 mil mulheres marcharam nas ruas de Nova York para protestar contra a longa jornada de trabalho e as baixas remunerações. Em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, a ativista Clara Zekin propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, como forma de homenagear as lutas das mulheres por seus direitos. A partir de então, a data começou a ser celebrada em diversos países do mundo. O Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade para que sejam lembradas as conquistas das mulheres ao longo da história, bem como para que se reflita sobre os desafios que ainda precisam ser superados. Apesar de muitos avanços já terem sido alcançados, ainda há muito a ser feito para que a igualdade de gênero seja uma realidade em todo o mundo. Uma das principais lutas das mulheres atualmente é pela igualdade salarial. Em muitos países, as mulheres ainda recebem salários menores do que os homens, mesmo quando desempenham as mesmas funções. Além disso, a violência contra as mulheres ainda é um problema grave em muitos lugares, o que demonstra a necessidade de se continuar lutando por direitos básicos e pela valorização das mulheres. Por isso, é importante que o Dia Internacional da Mulher seja celebrado não apenas com flores e presentes, mas com reflexão e engajamento em prol da igualdade de gênero. Somente assim será possível construir um mundo mais justo e igualitário para todas as mulheres. O Dia Internacional da Mulher também é uma oportunidade para celebrar a diversidade e a contribuição das mulheres em diferentes áreas da sociedade. Desde as grandes cientistas e artistas até as mulheres que atuam na linha de frente no combate à pandemia, todas têm um papel fundamental na construção de um mundo melhor. Outro ponto importante a ser destacado no Dia Internacional da Mulher é a importância da sororidade, ou seja, da união e do apoio entre as mulheres. Ao invés de competir umas com as outras, as mulheres devem se unir para lutar contra as desigualdades e para promover mudanças significativas na sociedade. Afinal, a luta por direitos iguais é uma causa que beneficia todas as mulheres, independentemente de sua raça, classe social, orientação sexual ou outras características. Por fim, é importante lembrar que o Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data comemorativa, mas sim um lembrete constante de que a luta das mulheres por direitos e igualdade deve continuar todos os dias do ano. Cada pequena ação, como denunciar um caso de assédio ou valorizar o trabalho de uma colega de trabalho, pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todas as mulheres. Escreva nos comentários a sua opinião sobre o Dia Internacional da Mulher, compartilhe com seus amigos e familiares, e deixe o seu like, que ajuda o canal crescer. Muito obrigada por assistir ao vídeo de hoje. Te encontro no próximo vídeo. Até lá. Pronto. Falei.